MC Tiozinho, Mensageiro Rayad Segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2016 2016 MC Tiozinho, Mensageiro Rayad Palavras jogadas ao Léo Palavras jogadas ao Léo Palavras jogadas ao Léo Palavras jogadas ao Léo Muita ostentação, carro bom, mansão, patrão Mina do corpão, pavão alado, tipo patrão Loucuras absurdas, muita droga, muita treta na rua E o moleque vem por trás Em apenas um segundo levo o seu celular E daí não tô nem aí Problema teu, eu tenho que medir Você já sabe né, ele tem que cheirar, usar, traquinar, cafungar E o diabo fica feliz Tudo por grana, ostentação É, todo mundo quer ser pavão Não importa o preço que vai pagar Mesmo que seja a própria vida Pô, que chato Deus lá de cima está querendo a sua mudança Tente mudar, se coloque no seu lugar Pô, tente mudar De repente você pensa assim Quem é esse cara Com cara de setentão Tipo aí, vacilão, querendo rimar Querendo ser MC Querendo chegar Oh, vou te explicar Eu vou te explicar Tente entender que eu vou te explicar Primeiro, aquilo que você canta não é funk Funk é James Brown Gap Bendy War Austanger Tim Maia Ozaki Haves Funk Adelic E muito mais Roubaram o nome do funk original Fizeram só merda Tudo ficou banal Falando de pornografia Droga Droga Menina Novinha Corpo Sexo Anal Pô, lamentável Chegamos a degradação Banal Tô aí pra você Que não está entendendo nada Nem papel Eu coloco Na minha mente Na minha frente É tudo O que sinto O que vivo Porque eu não li Não assisti Eu vivi E se eu rimo Ou não rimo Não tô nem aí Deixa eu prosseguir Nos caminhos de Deus Seja um dos meus E venha pra Deus Não ser Não buti Não eager Até antes Obrigado.